O Quênia oferece uma recompensa de 20 milhões de cilindres, cerca de 195 mil euros, por informações que levem à captura de Mohamed Mohamed, o homem tido como responsável pelo ataque de quinta-feira à Universidade de Garissa, em que morreram mais de 150 pessoas. Cinco pessoas foram já detidas e interrogadas por suspeita de ligação a este ataque, entretanto reivindicado pelo grupo radical islamita Al-Shabaab. Entre os sobreviventes do ataque, há um misto de alegria e tristeza. Por muito que me sinta agradecida, gostava que os meus amigos estivessem aqui a partilhar este momento comigo e com os pais deles. Perdi muitos dos meus amigos. O que aconteceu, tudo o que passámos, ainda está na nossa memória, para que não o possamos esquecer. Eu não posso voltar lá. O Quênia iniciou este domingo três dias de luto nacional pelas vítimas. 142 estudantes foram mortos. Morreram ainda três polícias, três militares quenianos e os quatro terroristas que conduziram o ataque. Em Nairobi, os sobreviventes já se reuniram com os familiares. Entre muitas lágrimas pelos mortos, houve também quem celebrasse os vivos. zwei litros, três militares. Obrigado.